Em dois minutos, Arilson faz boa jogada pela esquerda e chuta forte para fazer o primeiro do Grêmio. Paulo Nunes de cabeça faz mais um para o Grêmio. Logo depois, Arce faz boa jogada pela direita e Jardel cabeceia para fazer o terceiro do Grêmio. Paulo Nunes passa para Jardel fazer o segundo dele e o quarto do Grêmio. No segundo tempo, Goiano aproveita a falha da defesa e faz o quinto gol do Grêmio. Não perca as contas, Alexandre sofre pênalti, Dinho bate e faz o sexto. Tem mais, Arce cruza da direita, a bola bate em Jardel que faz o terceiro dele no jogo e fecha a goleada. Final, Grêmio 7, Grêmio Santarense 0.